O deserto Que atravessei Ninguém me viu passar Estranho e só Nem pude ver Que o céu é maior Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo o sol E pude ver Que o tempo é maior Olhe pra mim Me vi assim Tão perto de chegar Onde você não está No silêncio Uma catedral Um templo em mim Onde eu possa ser Imortal Mas vai existir Eu sei vai ter que existir Vai existir Nosso lugar Solidão Que pode evitar Te encontrei Enfim Meu coração É circular Sonho e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz Me diz Como Voltar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Morrendo o sol Nem pude ver Que o tempo é maior Olhe pra mim Me vi assim Tão perto de chegar Onde você não está O silêncio Uma catedral Um templo em mim Onde eu possa ser Imortal Mas vai existir Eu sei vai ter que existir Vai existir Nosso lugar Solidão Quem pode evitar Te encontrei Enfim Meu coração É circular Sonho e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz Como Voltar Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir pra mim Se eu disser Veja pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar Mais perto de algum lugar Obrigado.